Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Direito Constitucional, agora para todos. Então acabou que o negócio de falar que Direito Constitucional é difícil, que você fica sempre agarrado em uma questão na hora da prova. Não, 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 acabou. Vamos sintetizar ao máximo isso aqui, tornar bem prazeroso e no final você mesmo vai falar, Direito Constitucional com RR é para todos. Todo mundo aprende, todo mundo vai fechar, gabaritar as provas. Combinado? Juntos. Então espero que você esteja feliz, esteja bem, esteja animado. Para estudar comigo tem que estar animado. Então vamos, abre essa janela, deixa o sol entrar, ou então está de noite, deixa essa ventinha, essa brisa da noite entrar aí e vambora. Está na madrugada? Muito chá, muito café, o que for, refrigerante, para acordar aí. Vamos lá, vamos estudar, porque você merece o melhor para você. Então você tem a oportunidade de estudar. Isso é muito importante. Isso é o primeiro passo para o seu sucesso. Nossas aulas vão ser todas baseadas em concursos públicos. Então a depender da doutrina que você utilize, você pode encontrar um ponto diferente, uma classificação diferente, mas eu estou pautado aqui no que as bancas examinadoras cobram nas provas. Então eu quero deixar você na cara do gol, eu quero fechar aqui o examinador, para que você, quando for enfrentar a sua prova, não tenha nenhuma dificuldade. Recomendo que você estude comigo com um bloco de notas, um caderno, porque às vezes eu vou ditar alguma coisa, colocar uma observação interessante, com o nosso PDF também, nosso textozinho, para acompanhar impresso, do seu lado, se for possível. E o mais importante, com o texto constitucional, você vai precisar em alguns momentos da aula, não digo nem tanto na aula de hoje, mas vai precisar nas demais, ler comigo o texto constitucional. A leitura, ela é importante. Eu treino pessoal para concurso público, para o exame de ordem, há mais de 10 anos. E eu posso te afirmar, no provão, na prova objetiva, você tem que conhecer o texto seco, o texto da lei. Eu vou exemplificar, vou dar exemplos, tudo que a gente gosta. Mas se a gente rejeitar a leitura do texto legal, a gente não consegue acertar a questão objetiva. Tudo bem? Então, pode confiar e vambora. Juntos, até a sua nomeação, porque direito constitucional, a partir de agora, será para todos. Bom, vamos começar o nosso bate-papo com um tema bem teórico, um tema mais enjoadinho, mais chato, mas é essencial. Você vai precisar passar por ele para quando chegar lá no meiozinho do curso, ou no finalzinho, você fala assim, caramba, as coisas começam a fazer uma ligação. É. Então, vamos passar, então, a análise da classificação das constituições. Claro que nos interessa saber a classificação da nossa constituição, mas a gente acaba conversando aqui de uma forma muito mais ampla. Pois bem, para introduzir, para a gente antes colocar os pingos nos is, a gente tem que saber que algumas constituições, elas possuem um texto muito amplo, como é a nossa, atual, dispondo sobre inúmeras matérias. Outras constituições representam um texto muito mais reduzido, mais simplório, versando apenas sobre matérias constitucionais. Exemplo, a Constituição americana. Algumas constituições podem ser alteradas por um processo legislativo bem simplório, enquanto outras precisam de um processo formal, difícil, rígido, para acontecer alguma alteração no seu texto. Vamos, então, passar a analisar, a partir de agora, a classificação das constituições. Eu fiz até um resuminho aqui, que facilita bastante aqui para a gente se encontrar. Bom, então, classificação das constituições. A primeira classificação será quanto à origem, onde eu posso ter uma constituição popular, outorgada ou cesarista. Vou começar pela constituição outorgada. Uma constituição outorgada é uma constituição imposta. Eu digo que a constituição é outorgada porque ela foi imposta. Se ela foi imposta, opa, raciocina. Então, não há participação popular? Isso. Ela é um ato unilateral de vontade da pessoa ou do grupo detentor de um poder político naquele momento. Alguns doutrinadores, você pode encontrar isso em outras obras, ou até, de repente, por algum enunciado em prova, chamam a constituição outorgada de cartas constitucionais. Então, se você vê cartas constitucionais, ela é sinônimo de uma constituição outorgada. Ok? Já quando eu falo na constituição popular ou democrática, popular ou democrática, elas são produzidas, melhor dizendo, com a participação popular. Em duas formas. Ou no regime de democracia direta, ou no regime de democracia representativa. Então, no regime de democracia direta, ou de democracia representativa. Como assim, Renzete? Um regime de democracia direta. Pode ser pelo plebiscito ou pelo referendo. Essa é a democracia direta. Eu tenho a participação popular de democracia direta. Plebiscito ou referendo. Ou por democracia representativa. Escolha do povo de representantes que integrarão a Assembleia Constituinte destinada à elaboração do texto constitucional. Veja, ela não é imposta. Ela não é imposta. Eu tenho a representação, a participação popular, de duas formas. Ou pela democracia direta, ou pela democracia representativa. Tá bom? Bom que você saiba aí as diferenças. Já quando eu falo na Constituição cesarista, ela é cesarista, atentem-se aqui, porque elas são outorgadas, outorgadas, já vimos, impostas, né? Mas dependem de ratificação popular. Mas dependem de uma... Aqui é um R, tá? Minha letrinha está hoje muito feinha. Mais do que costume, né? Não sei se é a ponta da caneta. Colocou a culpa na caneta. Para ter letra feia. É feinha mesmo. Ratificação popular. Está aqui. Por meio do referendo. Então, parou, parou, parou. Renzetti me ensinou. Deixa eu ver se eu entendi. Neste caso, na Constituição cesarista, cuidado, não tem que falar, ah, eu tenho então a participação popular. Não. Cuidado. A participação popular não é uma participação popular democrática, como ocorre na Constituição popular. Não é uma participação democrática. Cabe ao povo apenas, ó, referendar, aqui, ó, referendar a vontade do agente revolucionário detentor do poder. Eles não vão alterar nada. Vão apenas referendar. Vão apenas concordar. Só isso. Então, toma cuidado. Você não acha assim, ah, tem a participação ampla. Não. Ninguém falou em participação ampla. Apenas referendar. Não participação democrática. E a nossa Constituição... Vamos voltar lá. A bandeirinha aqui. E a nossa Constituição brasileira? Olha, é bom que você saiba. Nós tivemos Constituições Federais Democráticas em 1891, 1934, 1946, e a nossa atual, ela é democrática. Né? Nós tivemos aí representantes na Assembleia Constituinte, a de 88. E nós tivemos Constituições outorgadas em 1824, 1937, 1967, e a de 69. Então, notem. Nós saímos de uma outorgada e fomos para uma Constituição Democrática. Perguntinha bem clássica das provas, né? Saímos de uma outorgada e fomos, né, para uma Constituição Democrática. Tá? Fica ligado em relação a isso. Tudo bem? Tranquilo? Nada de difícil, tá? A gente fala assim, ah, tá difícil, tá difícil, nada de difícil. Só você ir contextualizando comigo. Só falar, ah, difícil, nada de difícil. Fica chorando não, tá? Não tem nada de difícil. Pois bem, vamos voltar então aqui à classificação. Deixa eu voltar com você aqui, que eu acho que esse quadrinho ajuda a gente bastante. Bom, agora a gente vai falar quanto à forma. Quanto à forma, eu tenho Constituições escritas ou não escritas. A Constituição escrita também é chamada de instrumental. Bom que você saiba alguns sinônimos. Então, Constituição escrita ou instrumental. Como é que é uma Constituição escrita ou instrumental? Ela é formada por regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte. Então, formadas por regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte. Em documentos escritos e solenes. Essa Constituição escrita, ela pode ser de duas formas. Atenção aqui. Elas podem ser codificadas ou legais. O que é uma Constituição escrita codificada? A Constituição escrita codificada, ela se acha contida, você encontra ela sistematizada em um só texto. Ela forma um único documento. Acabou. A nossa atual Constituição está lá. e eu posso ter quanto a forma escrita, ela é legal. O que seria Constituição escrita legal? Ela é escrita legal porque apresentam esparsas ou se apresentam, perdão, esparsas ou fragmentadas por documentos diversos. Física, escrito, mas fisicamente distintos. São vários documentos, não em um único texto. Já quando eu falo na Constituição não escrita, eu vou chamar de não escrita ou costumeiras. Não escritas ou costumeiras. Isso quer dizer o quê? Que as normas constitucionais não são solenemente elaboradas em um determinado específico momento por um órgão encarregado dessa tarefa, como se fosse Assembleia Constituinte. Não. Tampouco vão estar codificadas em um documento único. Claro que não. Tais normas, elas vão estar em leis esparsas, em costumes, em jurisprudências, em convenções. Não está em um único local. Por isso que é uma Constituição quanto à forma não escrita. Tranquilo? Quanto à elaboração, dogmáticas ou históricas? Cuidado! A Constituição dogmática, elas são sempre escritas. Opa! Informação importante. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Uma Constituição dogmática ela é sempre escrita. Sempre escrita, elaborada, elaboradas, né? Em um dado momento por um órgão constituinte. Poderão ser ortodoxas ou simples. O que é ortodoxas ou simples? Ortodoxas ou simples fundada em uma só ideologia ou podem ser ecléticas. O nome já diz. Como assim eclética? Ecléticas ou compromissórias formada pela síntese diferentes ideologias que se conciliam lá no texto constitucional. Tá bom? Já quando eu falo na Constituição histórica são históricas ou consumeiras. Históricas ou consumeiras são não escritas. Resultam de que de uma lenta formação histórica representa uma síntese histórica dos valores consolidados pela própria sociedade em vários momentos. Então ela é lenta. Ela é histórica por isso. Ela não é escrita. Como é que eu posso dizer? Representa a história a vontade daquele povo naquele período. Enfim. É super lenta. Não vai funcionar em nada. Aqui é o ponto mais importante na minha opinião. Quanto ao conteúdo aqui despenca mais em prova. Material e formal. O que é uma Constituição material? Eu falo que a Constituição é material quando eu tenho constitucionais, consideram-se constitucionais somente as normas escritas ou não escritas que cuidam de assuntos substancialmente constitucionais. material. Vamos lá. Consideram-se constitucionais somente as normas escritas ou não escritas, tanto faz aqui, que cuidam de assuntos essenciais ligados à organização e ao funcionamento do Estado e estabelecem direitos fundamentais. ou seja, tratam de assuntos de matérias substancialmente constitucionais. Só o que interessa à organização, só o que interessa ao funcionamento do Estado, só o que interessa a direitos fundamentais, ou seja, assuntos nitidamente constitucionais. Isso é, quanto a conteúdo, uma Constituição material. Já quando eu falo em uma Constituição formal, vamos voltar lá para colocar num caderno bonitinho, quando eu falo em uma Constituição formal, são constitucionais todas as normas, então, vou colocar assim, várias normas, várias normas, temas, assuntos, tudo é constitucional porque está lá. Então, Constituição formal, é o caso da nossa, são constitucionais todas as normas que integram uma Constituição escrita, que tem que ser escrita, elaborada por um processo especial, ou seja, rígida, independentemente do seu conteúdo. Então, tudo que está lá é matéria constitucional. Mesmo que não trate de organização, funcionamento, garantias fundamentais, isso. Mesmo que não tratam de matérias substancialmente constitucionais, por estarem lá no texto constitucional, ou seja, escrito, como nós falamos aqui, vão ser normas constitucionais. E isso deixa ela muito mais prolixa, muito mais ampla. Bom, o nosso ex-presidente, Michel Temer, não sei se você sabe, ele é um constitucionalista, ele tem um livro bem pesado, o livro dele, por sinal, o texto, tem que ter, sofrer algumas atualizações, do meu ponto de vista, ele diz que 170 artigos do nosso texto são normas materiais, tratam de assuntos nitidamente ligados à constituição, assuntos constitucionais, que 80 dispositivos, 80 normas, segundo Michel Temer, são formais, tratam de tudo, ou seja, como entraram no texto constitucional, se tornam matérias constitucionais, mas de origem não constitucional. Me dá um exemplo, Renzete? Sim, essas matérias formais, que não tratam os temas constitucionais, elas poderiam ser tratadas por normas infraconstitucionais. Uma lei ordinária, por exemplo, você quer ver um exemplo clássico? Isso todo professor de direito constitucional fala nas primeiras aulas, você deve ter ouvido já isso em algum momento, até já leu um texto constitucional, a nossa constituição fala do Colégio Pedro II. Para que a nossa constituição vai falar do Colégio Pedro II? Isso não é matéria constitucional. O Colégio Pedro II poderia ser tratado em uma lei ordinária, mas como está no nosso texto constitucional, passou a ser matéria constitucional. Outro exemplo, a Seguridade Social. A Seguridade Social não tinha que ser toda estruturada, detalhada no texto constitucional? Claro que não. A nossa constituição, lembra isso, lembra essa frase com você, é uma direção e não a disciplina passo a passo de determinados temas. Constituição é direção e não disciplinar passo a passo o Instituto. Claro que não. Em suma, a Constituição Federal de 88, ela é eclética. Por que ela é eclética? Eu posso falar isso em prova? porque tem norma material e tem norma formal. Trata de tudo. Trata de tudo. Não é isso? A gente sabe disso. Muito bem. Vamos seguir aqui. Quanto à estabilidade agora, quanto à estabilidade, imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Imutável é a intocável. Vamos colocar assim, intocável. Imutável é igual a intocável. Não se admite modificação no seu texto. Ah, então, quanto à estabilidade de uma Constituição, quando eu falar que ela é imutável, ela não vai ter nenhuma alteração no seu texto? Não, ela não admite. Nunca será alterado. Já uma Constituição rígida, vamos nela aqui, exige um processo legislativo especial. Então, eu vou colocar aqui, processo legislativo especial para modificação no seu texto. Especial, eu quero dizer, mais difícil do que o processo para elaborar demais leis do nosso ordenamento. Ah, então é muito mais fácil eu criar uma lei ordinária do que mudar a Constituição? Muito mais. Já que ela é rígida, ela é necessita de um processo legislativo totalmente especial. já flexível ou semi-rígida, né, flexível. A flexível permite sua modificação pelo mesmo processo de elaboração das demais normas do ordenamento jurídico. Então, da mesma forma que você elabora uma lei ordinária, você altera uma Constituição federal flexível, por exemplo, tá? O processo é muito mais simplório. Já quando eu falo em semi-rígidas, como está aqui, é aquela que exige um processo legislativo mais difícil para a alteração de parte do seu dispositivo e permite mudança de outros dispositivos de procedimento mais simples. Ah, então ela dividiu bem. Isso. Alguns dispositivos, essa é semi-rígida, necessita para a alteração de um processo legislativo mais complexo, mais prolixo, outros dispositivos, a alteração ela é mais simples se assemelhando à elaboração de leis, de outras leis do ordenamento, como uma lei ordinária aqui. Então, essa é a ideia aí da semi-rígida. Então, tem que saber isso. Ok? Bom, vamos dar uma paradinha aqui e eu vou te esperar para o nosso próximo bloco para a gente continuar, para a gente seguir tratando mais sobre a classificação das Constituições, que é um tema importante. não desista de mim e vem comigo num clique de mouse. Até já!